O número de crianças e adolescentes que estão acima do peso no Brasil está crescendo rapidamente. Dados recentes apontam que uma em cada três crianças estão longe do peso ideal, o que coloca em risco a saúde delas no futuro. A correria do dia a dia e os atrativos de uma alimentação pouco saudável têm sido os grandes vilões na casa da Renata. Aos cinco anos de idade, Júlia pesa 32 quilos, muito acima do peso de outras crianças na mesma faixa etária, que é de em média 20 quilos segundo especialistas. Se a gente tivesse o tempo para estar fazendo um café da manhã legal, um almoço legal, eu acho que ela não comeria tanta porcaria, mas pela nossa correria do dia a dia fica difícil. A dificuldade enfrentada pela Renata é a mesma em milhares de outros lares brasileiros, segundo a Federação Mundial de Saúde. Um levantamento mostrou que nos próximos anos, o número de crianças e adolescentes obesos no Brasil vai passar de 91 milhões. Em Rio Preto, de acordo com a Secretaria de Saúde, de quase 7.500 crianças são acompanhadas por conta de problemas com o peso e a alimentação. Destas, 1.697 são obesas, algumas inclusive com obesidade grave. Isso é um problema de saúde pública em nível nacional, né? Então realmente nos preocupa assim, assim como todos os outros dos demais municípios do Brasil, em nível de Brasil, porque é crescente. Em todo o estado de São Paulo, são mais de 80 mil crianças de 0 a 10 anos com obesidade, condição que aumenta o risco de doenças como a hipertensão, diabetes, asma, além de problemas ósseos e puberdade precoce. Pode ser desde distúrbios psicológicos, como por exemplo uma depressão, também isolamento social, essa criança acaba ficando mais no canto dela, sem querer se relacionar com as outras crianças. Vários são os fatores que podem causar a obesidade. Entre eles está a má alimentação, o sedentarismo e até a genética. Identificar o quanto antes o problema e buscar uma solução é sempre o melhor caminho. Então seria corrigir a alimentação dessa criança, para que ela consiga ingerir os alimentos adequados, né? Que seria frutas, verduras e legumes, evitar fast food também. E fora uma alimentação, a questão da atividade física também. Então é diminuir a questão do sedentarismo. E para que ela consiga ingerir os alimentos adequados, né?